e aí a gente vai ter que defender e isso aqui é o mapa que eu mais amo em todo overwatch velho é de dia para ser o meu tuto no overwatch 2 é de dia ou finalzinho de tarde não muita coisa né basicamente todos meus bonecos mesmas mecânicas mesmos mapas tem alguns mapas diferentes tem um modo diferente mas é a mesma coisa basicamente overwatch 2 overwatch 1 novidade só e os dois vão ter a mesma coisa basicamente e você voltou a avançar por onde E aí nossa errei feia essa granada tem que ficar de olho pra ver se ninguém vai sai 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 são tudo tudo roxo a polícia ta sozinha ah eu aceitei ele mas morri velho ai caramba eu não estou terminada não 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 Mano, esse aqui continua sendo o melhor mapa do jogo, véi. Ai, 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 não, 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 não. Ah, velho. Ah, velho. Valeu, comecei. Olha só falta. Investчики, o sistone,тобus, etc. Este não é o final. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?